E vamos começando pessoal, mais uma feira de porco aqui em Campina Grande Hoje quarta-feira, 10 de agosto de 2022 Deixe um like aí, se inscreva no nosso canal E vamos para mais uma pesquisa de preços Mas antes de começar aqui pessoal, manda um abraço aqui para a turma da Prisma Poços Prisma Poços que é a empresa de perfuração de poços Sedeado em Campina Grande e atendendo a 3 estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte É furo até 150 metros para o fundo dado e divide até 10 vezes no cartão Está precisando furar um poço aí? Chama Prisma Poços Bom dia Chitô! Bom dia meu amigão! Como é que está a força? Está tudo bom graças a Deus! Graças a Deus né? Trouxe o que hoje? Trouxe esses bacurinhos aqui, 26 bacurinhos Aqui tem coisa boa hoje, olha aí Está quase vendido, estou só esperando o rapaz aí 26, nem do carro eu tirei ainda Olha aí gente! Ele está vindo aí, mandou eu deixar para ele Já está quase fazendo negócio É, já está quase fechado Olha aí! E aqui é coisa boa viu? É, de luxo Olha aí gente! É, é, macho e fêmea que Chitóx? É, tudo misturado, tem mais fêmea do que macho Está capado já ou está inteiro? Não, tudo inteirinho Tudo inteirinho né? É! Animais com quantos meses aqui já? É negócio de 45 dias a 50 Tem mais velhinho aí, 60 Olha aí, de 45 a 60 né? Olha aí! Animais de primeiro quadrado E em casa tem mais? Tem, se o cabo quiser tem de 4, tem pequeno Tem de todo tamanho né? De todo jeito que o cabo quiser E o telefone para contato Chitó? É, 87463049 Olha aí, qualquer coisa É só chamar É só ligar né? É, é Valeu meu amigo! Obrigado meu amigo! Valeu, estamos juntos Bom dia isso! É um bom dia também Valeu! E boa feira né? Se der para a gente fazer negócio A gente faz Se não der amizade Amizade é a mesma É É isso aí, valeu E o neguinho hoje vendeu mais cedo pessoal Olha aí O neguinho já fez negócio por aqui Hoje vendeu mais cedo, não foi neguinho? Foi Foi Já vem encomendado, não foi? Foi, foi Olha aí Se quem quiser encomendar é só Quem quiser encomendar é só... Quem quiser encomendar é só... Quem quiser encomendar é só... Quem quiser encomendar é só no efeito comércio O negócio é certo, mande um sinal para a... Para não conseguir garantir, viu? É assim mesmo E o telefone para contato é o mesmo né neguinho? De boca não serve não, de boca não tem que... E o telefone? 9162 e 7597 Olha aí Neguinho e Bacurinha Se der não é feio comércio, se der amizade é amém, viu? Olha aí Um abraço para a galera que está aqui comigo Chico aí Tem uma boa hoje aqui Ele agora quer estar na minha cola Estou abastecendo ele Estou abastecendo ele Que está faltando Bacurinha Neguinho é a referência, né? Neguinho é a potência Se inscreve no canal Ele deu uma força aí, o cabalho é 10 anos O cabalho é um pilhinho aí, através dele vocês em casa Só um bundo no sofá E querendo ver a feira, hein? Não vai ter o preço que está aqui não A feira dele é uma coisa, eu quero ver na hora de vender Se não vem a feira, a feira vai até ele, né Neguinho? É, isso aí Valeu, valeu Valeu, valeu Bom dia, Júnior Bom dia, meu amigo Como é que está, meu amigo? Graças a Deus, né? Está com quantos aqui, Júnior? Bem nova aí Está com nova aqui, gente Macho e fêmea? Macho e fêmea Misturado aí, né? Capado ou inteiro, macho? Estão... Estão inteiro, isso? Estão inteiro, né? É Estão graúdo já, né? Estão graúdo aí 70 dias de vida 70 dias de vida aí, ó É, é isso Estão tudo cansados, né? Estão tudo cansados Estão organizados a pouco aí Primeiro de luxo, a quanto? Isso é a 200 pontos A 200 reais aí, enrolado aí, ó Olha aí 200 reais Aí também está com esses maiores, né? É Olha aí É duas fêmeas, né? É não, é um casal É um casal, né? Não Ah, quanto aqui? Isso é a 500 500 reais, né? Isso é a pedida, mas tem aquele chorinho, né? Tem o chorinho, é Olha aí E é graúdo já, né? É Isso aí peça quanto, mais ou menos? Tem preço, viu? Rapaz, aí tem 40 kg de carne 40 kg de carne aí, ó 500 reais E se levar o moinho, tem aquele preço, né? Tem, com certeza É o preço aí Tem telefone para contato único Olha aí Interessado é só ligar, pessoal Para esse mundo que está aí Qual a cidade? Boa vista Boa vista E aí, valeu Boa feira Tudo bom? É só me retagar que vai ir Na rocha aqui Na hora Valeu, valeu Bom dia, Gil Como é que está? É, meu amigo Zé Pelado aqui, ó Zé Pelado? Zé Pelado Dois chifuns Liga, meu amigo Estou vendendo as duas aí Mas ele está baratei demais Está vendendo as duas já? Estou a duas aí com dois mil contas Olha aí, ó Dois Dois mil contas Pesando quatro aí, Gil É Pesando quatro A Ju dá 160 kg 160 kg de carne aí, ó Boa, primeira A entrega para o 200 É Dois contas Olha aí E vai chegar lá, não vai? Vai, vai Estou ajeitando mais ele aí Olha aí Sabido, mas é de ser ajeita É E ali, Gil A quanta? A minha família de raça lá Vai lá, filmar lá A quanta ali? Ali é a 1.100 A 1.100, é? Pesando quanto ali? A 80 kg 80 kg de carne ali, ó A 1.100 E o telefoneu mesmo, né? O telefoneu mesmo, é Valeu, Gil Valeu Deixa lá Valeu Olha aí, pessoal A 1.100 aqui, ó Pegando em torno de 80 kg aí Por aqui está a Marconde também E aí, Marconde? Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo Como é que está? Bom dia, primeira Cadê os porcos hoje? Ah, foi vendido de jeito demais Ah, vendeu? Vendeu aí Hoje não deu nem tempo Deu tempo não Mas esse é o dia Esse é o dia que fez Vai ficar sem mercadoria Olha aí Eita, Marconde Já acabou ali Não foi? Só tem um ramo um pouquinho Tá misturado teu e o de Gil aí Tá misturado aí Tá pegado ali Tá pegado ali com duas Tá negociando ali com o rapaz ali Tá, vendeu não Diz que daqui a pouco sai negócio Aí disse que o carro vai estar sabido demais Tá sabido Faz negócio Faz negócio Aí está saindo a quantos teus? A 1.100 também, né? 1.100 1.100 aí, ó Primeiro é de luxo Primeiro é de luxo, né? Chega a rebola aí, ó Boa, boa Olha que é bom Olha o que é bom Eu tenho três menos maior Olha o maior aí, ó Vou jogar Chocolata Olha aí o chocolate Olha aí Olha o rebolado Olha o rebolado aí, ó Boa Boa! Olha aí, essa aí é primeira de luxo É o F1 aí, ó Chama lá, chama lá no... Vou deixar o contato lá, vê se Marconi Qualquer coisa é só ligar, né? Só ligar, vê se chama lá Toda hora tá disponível Toda hora, de madrugada, de tarde, de manhã, até hora Valeu, Marconi, valeu, valeu Valeu, meu amigo Carlinho é gente boa, Carlinho é o cara Bom dia, senhores, bom dia, bom dia Bom dia, Carlinho, como é que tá, meu amigo? Tudo na paz, né? A quanto hoje, Carlinhos? A partir de mil reais A partir de mil reais hoje aqui Diga, meu amigo, como é que tá? Primeira? A partir de mil reais hoje tem negócio por aqui E aí, vai comprar, amigão Tá dando uma olhadinha pra ver se faz negócio, né? Ali já tem... Esse que tá pintado aí já tá vendido, pessoal, olha aí Tem alguns vendidos aqui que já tá marcado Olha aí, pessoal, Adriano tá com 14 aqui, ó Tá misturado A 300, Adriano A 350 A 350 aí, ó Tá misturado aí O macho tá capado, Adriano, já? Tudo capado Tudo capadinho aí, o macho, ó Tá aí, já no ponto aí E esse é o movimento, pessoal, por aqui Olha aí, meu amigo Primeira Primeira Graças a Deus, né? E aí, tá pedindo quanto nela? 900 900 aí, gente, olha aí 900 nessa porca aí Tá pesando quantos quilos aí, mais ou menos? 80 80 quilos de carne aí, ó E aí 900 E ainda tem um ajeitadozinho, ó Não tem Ainda tem um precinho de vender ainda É Olha aí Aí só trouxe essa hoje Só trouxe essa, né? Só trouxe essa, né? Uma amiga de onde? Gado bravo Gado bravo Gado bravo Gado bravo Tem chuvido muito pelaquela região, tá aí? Tem, tem Muita chuva, né? E o rio? Muita água no rio, né? É Muita água no rio Paraíba E a barragemã tem recebido muita água, né? É Tá bom? Certo com a região Acho que tá passando de 70% Eu vi Eu vi passando uma reportagem que Já tava chegando em 70% Já teve Há mais de uma semana atrás É Tá aí Bom dia, Cezalinho Bom dia, Jandinho Como é que tá o senhor? Tá tudo inteiro, Jandinho Graças a Deus, né? Mais um dia na luta, né? Mais um dia na luta, né? Mais um dia na luta E o sol hoje parece que vai esquentar, né? Hoje vai Olha aí Hoje deu uma clareada boa por aqui Olha aí Olha aí Olha aí E ela tá negociando esses quatro maiores, né? É Olha aí Quatro porcas grandes aqui, ó Aí tá com esses pequenos também, né? Esses pequenos Ah, quantos, Cezalinho, esses pequenos? 950 950 aí, né? Olha aí Todas as fêmeas, né? 950 aí E o Rondinelli hoje tá com os carneiros Tá, tá com os carneiros Eu vi bolo Carneiro Um monte de carneiro e gordo Ele trouxe hoje Hoje ele Ficou com 15 carneiros lá no carro vendendo Tá no carro já, né? Negocia com suínos e carneiro, cabra, né? É, tudo isso Gado também não? Não, gado só faz criar Só faz criar, né? O forte mesmo é suínos e carneiro, né? Cabra E quem quiser é só encomendar na Cezalito Não Tem o telefone disponível, né? Isso Pode deixar, Cezalito 913292666 Aí, qualquer coisa é só falar com o Cezalito Ou então com o Rondinelli, pessoal É Mais uma vez, brigadão, viu? Pela atenção, viu? Obrigado também, Will Tudo bom para você também, viu? Igualmente, meu patrão